Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas! Então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. E para vocês que são as minhas fiéis seguidoras aqui no canal, vou estar disponibilizando aqui para vocês 20 amostras grátis do produto Detox. 100% grátis para você estar eliminando a gordurinha localizada. Beleza? Estou fazendo isso como forma de gratidão para vocês estarem aqui me acompanhando nesse longo período aqui no canal. Não perde mais tempo e garanta já a sua amostra. Temos poucas unidades, é só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje, a pedido dos inscritos, selecionamos as melhores ofertas no site americanas. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo nosso vídeo e qual produtivo que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas do site lojas americanas. Smart TV LED 42 polegadas, Philco Full HD, com MediaCast, entradas HDMI e portas USB de R$ 1.799 por R$ 1.699,99 ou em até 12 vezes R$ 149,99 sem juros. Fogão a gás, 5 bocas, Venax, Picasso, na cor branca, Bivolt, de R$ 934,90 por R$ 878,80 em até 12 vezes R$ 1.799,90 sem juros. Panela Family Size Polishop 28 cm de R$ 399,90 por R$ 379,90 ou em até 12 vezes R$ 33,32 sem juros. ventilador. Ventilador oscilante de parede 50 cm, nil, em aço, na cor preto, 127 volts, premium da Ventisol, de R$ 199,90 por R$ 187,99 ou em até 12 vezes R$ 16,66 sem juros. Forno micro-ondas 20 litros na cor branco e preto de R$ 459,00 por R$ 413,10 ou em até 5V de R$ 91,80 sem juros Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos Sofá de canto 5 lugares Marrocos Flecha Estofados de R$ 939,90 por R$ 845,91 ou em até 12V de R$ 78,32 sem juros Cama Box Baú Solteiro 13-1 Conjugado de Espuma Auxiliar Bicama Votobox Suede na cor bege de R$ 922,00 por R$ 899 ou em até 12V de R$ 74,91 sem juros Cabeceira para cama casal estofada Box Paris 1,40 cm da Repenimóveis Courino na cor cinza de R$ 168,00 por R$ 151,20 ou em até 12V de R$ 14,00 sem juros Vaso sanitário monobloco cerâmica com caixa acropada Pelegrin de R$ 1.239,00 por R$ 1.164,66 ou em até 12V de R$ 103,25 sem juros Frauda Pampers Supersec Pacotão tamanho P 34 unidades de R$ 25,99 por R$ 19,99 ou em até 2V de R$ 12,99 sem juros Berço Portátil Plus Borboleta da Baby Steering de R$ 499,00 por R$ 46,96 ou em até 12V de R$ 41,58 sem juros Smartphone Samsung Galaxy S20 128GB de armazenamento 4G com Wi-Fi tela de 6,2 polegadas Dual Chip 8GB de memória RAM Câmera 3 para myself de 10MP na cor Cloud Blue de R$ 2.899,00 por R$ 2.726,00 ou em até 12V de R$ 227,16 sem juros Impressora multifuncional HP com jato de tinta com Wi-Fi Impressora mais copiadora mais scanner de R$ 449,99 por R$ 427,99 ou em até 12V de R$ 37,49 sem juros Escrivaninha 1 à porta 1 à gaveta da Vitória de Mobile de R$ 217,25 por R$ 189,00 ou em até 12V de R$ 18,10 sem juros Jogo de panelas 5 peças antiaderente da Nostra na cor grafite Casual Home Baby Knox por R$ 329,99 ou em até 12V de R$ 27,49 sem juros Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas para você Cadeira de escritório presidente na cor preta de R$ 638,90 ou R$ 587,78 em até 12V de R$ 53,24 sem juros Cafeteira Expresso e Capucino faz 4 xícaras 127V da menos base que mais de R$ 229,99 por R$ 219,99 ou em até 12V de R$ 18,33 sem juros Panela de pressão elétrica 5 litros multifuncional Digital Gold 220V de R$ 449,99 por R$ 439,89 em até 12V de R$ 36,65 sem juros Aspirador de pó Multilaser Robô 3x1, barra aspira e passa pano mais sensor anti-queda na cor vermelho e preto BV de R$ 469,00 por R$ 422,10 ou em até 12V de R$ 39,8 sem juros Lavadora de alta pressão K2 Power da caixa 127V de R$ 474,90 por R$ 469,99 ou em até 12V de R$ 39,16 sem juros Batedeira Planetária 600W de potência Turbo Inox doble 127V de R$ 539,99 por R$ 449,99 ou em até 12V de R$ 37,49 sem juros Liquidificador Arno Power Max 3 litros na cor vermelho 1000W de potência 220V de R$ 249,90 por R$ 219,91 ou em até 12V de R$ 20,82 sem juros Ferro de passar Black & Dec a vapor Ceramic Gliss com anti-quetejamento 220V de R$ 137,80 por R$ 124,02 ou em até 12V de R$ 11,48 sem juros Panela de pressão Tramontina Vanco V 4,5 litros em alumínio por R$ 169,99 ou em até 12V de R$ 14,16 sem juros Fritadeira Sem Olho da FIU Saúde Inox na cor preta com timer 220V de R$ 499,90 por R$ 449,91 ou em até 12V de R$ 41,65 sem juros Sanduícheira Chromer Inox Britânia 127V de R$ 109,99 por R$ 99,00 ou em até 10V de R$ 9,90 sem juros Máquina de lavar Panasonic 12,220V de R$ 1,699 por R$ 1,529,10 ou em até 12V de R$ 141,58 sem juros Notebook Samsung Flash F30 Processador Intel Celeron 4GB de memória RAM 64GB de SSD Tela Full HD de 13,3 polegadas Windows 10 na cor cinza de R$ 2.629 por R$ 2.499,99 ou em até 12V de R$ 38,33 sem juros É o webcam Full HD 1080p com USB 360 graus com microfone redução de ruído de R$ 96,76 por R$ 76,80 ou em até 9V de R$ 10,66 sem juros Jogo 4 capas para cadeira jantar malha com elástico em cores de R$ 55,50 por R$ 50,60 ou em até 5V de R$ 11,00 sem juros Essas foram as ofertas que encontrei no site Lojas Americanas e não se esqueça ofertas válidas por tempo limitado E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no link na descrição desse vídeo Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar em diversas lojas e produtos diferentes Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o som de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe essas ofertas com amigos e parentes Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo